Thaís, eu faço uso de floral, eu faço psicoterapia toda semana, eu faço uso de medicamentos alopáticos, eu faço barra de áxis, tetahealing, todas as coisas, mas eu não sinto melhora nenhuma. Da onde vem isso? Então fica ligado que hoje é um vídeo pra você pensar a respeito se você já está fazendo um tratamento, seja ele qual for, ou se está pensando em começar uma terapia. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thaís, eu sou farmacêutica, terapeuta floral e tetahealer, e no vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Se você resolve procurar ajuda de um terapeuta floral, ou mesmo de qualquer outro terapeuta, de qualquer outra área. E a primeira pergunta de reflexão que eu trago pra você é, você quer mesmo melhorar? E sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque às vezes, lá no fundo, no fundo, no fundo, a gente, por mais sofrimento que esteja sentindo, não quer sarar, não quer melhorar. Isso acontece com você? É muito comum, gente, isso é muito comum. Não se sinta culpado se você faz isso, se você chegou nessa conclusão, que às vezes é melhor você se manter mesmo na sua dor, manter o que você está sentindo, a ansiedade, a raiva, a mágoa, dores físicas que você estiver sentindo. Se você não quiser realmente se ajudar, não adianta buscar fora de você, não adianta buscar terapeuta, que ninguém vai te salvar. Não tem salvador, não tem herói no mundo real, gente. Não tem, não é Marvel, o planeta Terra. O que me leva à segunda pergunta, então. Qual é o ganho que você tem mantendo o seu sofrimento, a sua ansiedade, as suas dores? Você está tendo... o que você está ganhando? Isso aí você vai ter que pensar. Eu estou aqui só imaginando, tá? Então, pode ser que você ganhe a atenção das outras pessoas? Você está sempre cercado de gente? Ou então você está aí sofrendo, sofrendo, porque na verdade, na verdade, você tem medo de dar o próximo passo e ter uma vida melhor. E o que vai acontecer com você se você tiver uma vida melhor? Uma vida até melhor que a da sua família? Isso vai ser ruim para você? Sua família vai se sentir mal porque você está melhor, está em um patamar mais elevado? Ou então você vai... você se sente que é perigoso ter uma vida melhor? Não sei. Cada pessoa passa por um problema diferente, tem crenças em relação à própria vida, à própria estrutura, que dificulta a gente a querer melhorar. Então você tem que se perguntar quais são os ganhos que eu quero ter se eu mantiver essa doença. E isso tudo que eu estou falando de crença, eu já falei em outros vídeos aqui no Teta Healing, que também é uma técnica que a gente vai trabalhar, crenças limitantes. Então se você precisar de ajuda, busque um terapeuta, Teta Healing, eu também faço atendimentos, você entra em contato pelo site, tá bom? E a última pergunta que eu deixo aqui de sugestão para vocês é o que é que você imagina que você vai sentir se você fizer um tratamento, seja ele qual for, o que você espera sentir, quais são as suas expectativas, quais são as sensações físicas, as sensações emocionais que você vai sentir quando você estiver curado, quando você estiver livre da sua ansiedade, quando você estiver livre do seu passado, o que atormenta a sua vida, se você simplesmente viver no presente e viver a sua vida. Como é se sentir bem? Você acha que você merece se sentir bem? O que você vai estar fazendo de muito legal que sem tudo isso que você está sentindo, você vai poder fazer? Então a gente tem aqui algumas coisas para pensar, para tatear, vai pensando no seu caso o que é que pode estar acontecendo para melhor, às vezes, não acontecer. Vai num terapeuta, vai no outro, não consegue sair dessa situação e às vezes é isso, às vezes a gente não quer olhar para o problema anterior, tá? Às vezes a gente não quer perder algumas coisas que a gente tem mantendo a doença, mantendo o sofrimento. E para ilustrar para vocês o que acontece de diferente quando a pessoa realmente está disposta a se melhorar, eu vou ler para vocês um depoimento de um cliente meu que está comigo já há alguns meses, aliás, mais de um ano, só que a gente não se vê todo mês, e olha o que ele me mandou, que legal. Esse mês faz um ano e quatro meses que estou usando floral. 11 meses que ando de bicicleta no mínimo cinco vezes por semana, 11 meses que pratico meditação todos os dias, mudei muito meus hábitos alimentares, entre outras melhoras, como parar de procrastinar a vida. Tenho certeza absoluta que todas essas melhoras vieram por causa dos florais. Muito raro eu me lembrar das crises de ansiedade e dos pânicos. Eu sinto na maioria dos dias uma alegria que não sei nem explicar, porque não tenho um motivo específico, só sinto e aprendi que esta é a verdadeira alegria. Então, gente, só finalizando o vídeo aqui então, nenhuma terapia, nenhum terapeuta vai fazer o milagre acontecer. O que acontece é que aqui, no caso desse cliente, por exemplo, ele usou os florais, ele se dedicou, ele estava em contato com ele mesmo, ele quis se melhorar, e os florais foram uma ajuda para ele se ajudar, entendeu? Então, ninguém faz nada, nada vem do externo. São só ferramentas que ajudam a gente a se ajudar, entendeu? Entendeu? Então, era esse o meu recado hoje. Se você precisar da minha ajuda como terapeuta floral ou tetahealer, então entre em contato aqui pelo site. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, lembrando de acionar o sininho, e vejo vocês aqui semana que vem, no mesmo horário. Um beijo e até mais! Tchau! 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 Tchau!